A primeira coisa que você precisa saber sobre a venda por QR Code na máquina de cartão Samap Solo Printer é que o QR Code está atrelado ao Pix, ou seja, para aceitar QR Code nas máquinas de cartão da Samap, você precisa ter uma chave Pix gerada dentro da conta digital da Samap, o Samap Bank. E inclusive, se você já tiver a conta digital da Samap ativada, ao tentar fazer a primeira venda via Pix em sua maquininha de cartão Samap Solo Printer, já vai pedir para gerar uma chave Pix aleatória. Dessa forma, você não vai precisar acessar o aplicativo da Samap para gerar, já que a maquininha já gera ali na primeira venda. Mas antes de continuar, se inscreve no canal, curta o vídeo e na descrição tem desconto na Samap. Continuando, contudo, por enquanto, o Samap Bank está disponível apenas para pessoa física e CNPJ MEI, e dessa forma, por enquanto, apenas esses dois vão conseguir gerar um QR Code lá nas maquininhas da Samap. Mas vale mencionar que a Samap já está fazendo a liberação da conta digital Samap Bank, aos poucos, para outros tipos de CNPJ. Contudo, não significa que se você comprar hoje, você vai ter acesso, porque essa liberação é aleatória. A Samap costuma fazer isso quando ela está testando um produto, e isso indica que em breve ela vai liberar a conta digital para todos os tipos de CNPJ. Informações dadas, agora a gente vai ver como gerar um QR Code aqui na nossa máquina de cartão Samap Solo Printer. E vocês vão ver que é bem fácil. Basta digitar o valor da venda do seu produto ou serviço. Se você quiser, você pode adicionar uma descrição. Isso aqui é opcional. Clique em Próximo, e aqui nós vamos clicar em Pix. Nesse caso, é a primeira vez que eu estou fazendo uma venda com essa maquininha. Então, a gente já tem essa informação. Ativar Pix na Solo. Basicamente, aqui está falando que vai gerar uma chave Pix aleatória para que a gente possa aceitar o QR Code aqui nessa maquininha. Como eu quero, eu vou apertar nesse Vzinho aqui para confirmar e vai aguardar um tempinho aqui para gerar essa chave Pix aleatória para a gente. Chave Pix aleatória gerada, a maquininha já apresenta para a gente aqui o QR Code para a gente entregar a maquininha para o nosso cliente e o nosso cliente fazer a leitura. E, inclusive, nas próximas vendas, aquela telinha que apareceu anteriormente não vai aparecer novamente. A gente vai pular diretamente para essa tela, porque nós já geramos a nossa chave Pix aleatória e não a necessidade de gerar outras chaves Pix para que a gente possa fazer outras vendas. Enfim, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, valendo lembrar que na descrição desse vídeo e fixado nos comentários, tem um link com desconto exclusivo de consultor em todas as maquininhas da Samap. E vale mencionar também que se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários e na descrição desse vídeo tem meu WhatsApp. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento, já deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima!